Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diogo e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Diogo Desenha E nesse vídeo de hoje, pessoal, eu vou estar ensinando a como desenhar passo a passo o personagem Iruka-sensei do anime Naruto, beleza? Vamos iniciar aqui esse desenho, pessoal, se você quiser ver mais vídeos assim como esse, eu vou deixar também um cardzinho aqui em cima, tá? Dá uma olhadinha que tem vários desenhos do anime Naruto pra você aprender a desenhar passo a passo Bora lá então, primeiro passo pra gente fazer esse desenho aqui, pessoal, é começar com um círculo, tá? Eu vou dar foco bem na base do rosto dele aqui, então vou fazer um círculo bem grande, tá? Mais ou menos desse tamanho Pra gente já focar aqui na parte do rosto inteiro, tá? Linha aqui no meio pra gente poder dividir, né, esta base do rosto, certo? Fez a divisão aqui da base do lado esquerdo e do lado direito, vamos colocar também uma linha nessa parte aqui de cima, tá? Pra base de cima do olho, né? E colocamos mais uma base aqui embaixo também pra parte de baixo, tá? Não necessariamente, pessoal, que você vai fazer o olho sendo desse tamanho aqui, pode ser um pouquinho menor, mas não pode fugir dessa base aqui, certo? Vamos colocar nessa linha aqui do lado de cá, ó, vamos fazer uma descida pequena aqui, só pra gente poder ter noção de onde vai ficar mais ou menos a base aqui do nariz do personagem, tá? Mais ou menos aqui assim Depois disso, a gente vai fazer o quê, ó? Nessa parte de cá, a gente vai começar com uma pequena linha nessa parte aqui, ó Colocando essa linha pro lado, tá? A gente pode fazer a primeira parte aqui do cílio do olho dele Fez essa basezinha aqui, a gente pode descer um pouquinho mais essa outra parte, ok? E aqui embaixo, a gente deixa um pequeno espaço, a gente já faz uma pequena curva, tá? Pra gente poder encaixar com essa parte de cá, ó Assim, a gente tem a primeira parte aí do olho do Iruca, certo? Nessa parte aqui, a gente vai fazer uma pequena meia lua, tá? E no lado de cá, também, ó, pra gente poder já fechar a base do olho Vou colocar um círculozinho aqui de luz E já passamos o lápis preto aqui também, pra gente já dar foco aqui, né? Nessa base do olho do personagem, tá? Feito isso, então, a gente vai fazer uma pequena linha aqui em cima Pra deixar um pouquinho mais grosso, né? E nessa parte de cá, ó, a gente vai continuar com a base aqui da sobrancelha Não anota-se que essa sobrancelha passa um pouco dessa margem do olho, né? Isso é normal, tá, pessoal? Vou fazer a linha aqui pra cima Passamos o lápis preto também, tá? Temos aí a primeira parte do olho dele, né? O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer no lado de cá, ó A mesma coisa, a gente vai fechar uma linha aqui Faz essa base do mesmo jeito que a gente fez aqui nesse lado, tá? Feito isso, então, a gente vai descer uma linha aqui Colocando essa base pra cima, ó Beleza? Nessa parte de cá, a gente vai fazer uma pequena linha aqui também É pra gente poder já puxar aquela margem do olho até aqui assim Ok? Vamos colocar o mesmo círculo que a gente fez lá no início do lado de cá, ó Vamos colocar aqui também, tá? Feito isso, então, a gente faz um circulozinho aqui E já pintamos essa basezinha com o próprio grafite mesmo aqui do lápis, tá? Beleza! Feito isso, então, a gente faz aqui a outra margem da sobrancelha, tá? Vai ser uma linha aqui pra cima Essa aqui vai ser um pouquinho mais grossa, ó A gente começa mais fininha aqui e vai engrossando quando chegarmos até aqui Certo? Essa base do nariz aqui, eu vou puxar um pouquinho mais pro lado Que eu acho que ela ficou muito grande, tá? Então, eu vou deixar somente a parte dos olhos dele por enquanto aí Nessa parte do lado de cá, a gente vai fazer uma outra linha aqui, ó Descendo essa base pra gente poder já fazer a partezinha do olho, tá? Vou deixar um pouquinho mais pra cá a sobrancelha E nessa parte de cara da sobrancelha, assim, a gente vai descer, ó Essa margem aqui, até mais ou menos aqui assim Feito isso, então, a gente vai correr agora aqui em cima, pessoal A pequena linha que seria a base aqui da cicatriz que ele tem no rosto, tá? Vou fazer uma linha aqui pra baixo, ok? Vou fazer a nova linha de novo, ó Acompanhando essa margem da cicatriz, tá? Lado de cá, a gente vai descer novamente, ó Até aqui assim Feito isso, então, a gente vai baixar a linha aqui e vai encaixar nesse lado de cá Aqui nós temos a sombra, a sobrancelha não A parte da cicatriz dele Vamos colocar mais uma linha no lado de cá E logo abaixo aqui, a gente faz, ó As duas pequenas voltas, né? Que seria a base do nariz dele, certo? Logo abaixo aqui, a gente vai fazer uma linha grande, tá, pessoal? Que ele tem a boca bem grande, né? A gente vai fazer essa linha até mais ou menos aqui assim, ó Faz dois encaixezinhos aqui em cima, ó Pra tá prontinha essa base da boca dele Mais uma linha embaixo Pra gente definir essa partezinha da boca, certo? Vamos deixar um pequeno espaço agora aqui em cima A gente vai fazer uma linha da parte aqui da bandana dele, tá? Bandalinha aqui em cima, ok? Não precisa ser muito largo O rosto dele é um pouco fino, né? Então a gente vai fazer essa base aqui, ó Colocando a sombrancelha na bradis, mas ele não A parte do cabelo aqui Beleza Até chegarmos aqui assim Encaixou Lado de cá também a mesma coisa A gente faz a mesma parte aqui do A parte do cabelo, tá? Encaixamos aqui Certo? Vamos continuar agora nessa mesma linha Que a gente fez a parte do cabelo Deixa um pequeno espaço, ó Vamos fazer uma volta aqui pra baixo também, ó Fazer a parte do queixo, tá? Lembrando que ele vai chegar até mais ou menos aqui assim, ó Ok? Lado de cá também a mesma coisa, ó Deixa um pequeno espaço E vamos fazer a curva também do rosto dele Pro lado de cá também, ó Chegando aqui então, pessoal A gente vai fazer uma pequena volta aqui pra baixo, ó Pra gente poder fazer essa base aí do queixo dele, certo? Feito isso então A parte do rosto tá finalizada, né? Vamos fazer a parte das orelhas, tá? Nessa base aqui de cima, ó Onde termina o cabelo A gente vai fazer uma curva Ok? É uma orelha bem grande, né? Então a gente vai puxar essa base até aqui embaixo Beleza Lado de cá também a mesma coisa A gente pode fazer a mesma coisa Não muda nada, tá? Tem aqui embaixo também Ok? Vamos fazer os detalhes agora da orelha dele, tá? Do mesmo tamanho aqui, né, Diogo? Ficou menor que essa daqui Certo? Colocamos uma linha aqui pra cima Ok? Mais uma outra linha aqui pra baixo também, ó Nesse formato da orelha Lado de cá é praticamente a mesma coisa Pessoal que não encosta na parte do cabelo aqui, ó Vem pelo ladinho Faz a curva aqui pra cima Beleza Feito isso, então A gente já tem a base do rosto prontinha agora A gente vai fazer uma linha nessa parte de cá, ó Seria os fios de cabelo dele, né? Encaixou aqui Mais uma linha aqui pra baixo Chegando aqui embaixo A gente já faz a margem do pescoço Ok? Lado de cá a mesma coisa também, tá? Pessoal, ó Linha aqui pra baixo Beleza Fechou aqui Descemos a linha aqui Já fizemos o pescoço novamente, ó O pescoço ele não passa da parte do queixo, tá? Porque tem a basezinha aqui, ó Vamos fazer uma linha pra cá Beleza Mais ou menos aqui assim, ó Pra gente fazer Essa partezinha aqui da roupa dele, tá? Passou aqui, certo? Vamos fazer uma linha agora pra baixo aqui E aqui também a gente faz outra linha pra baixo, ó Mais ou menos desse tamanho, tá? Vamos dar foco agora na parte da bandana Depois a gente termina a parte da roupa dele aqui embaixo Feito isso, então Nessa parte da bandana A gente vai trazer uma linha aqui pra cima, ó Uma linha bem alta, tá? Pra gente poder fazer aqui Beleza Essa parte de cá A gente vai trazer a linha aqui Encaixando, né? Essa base da bandana, tá? Ok Depois disso a gente faz aquele quadradinho, né? Da bandana Que seria o ferro aí, né? Aquele ferrinho A gente ia encaixar aqui assim Beleza Fez o encaixezinho aí A gente vai fazer agora aquele círculo, né? Que seria um redemoinho, ó Seria o símbolo da folha Beleza A gente pode fazer mais um se quiser, ó Pra deixar ele mais grossinho Mas aí fica a critério de vocês, tá? Se quiser fazer mais fininho Faz só uma linha mesmo, ó Só vai encaixar aqui Aquele pequeno V, né? Que tem aqui na parte do símbolo, tá? Círculozinho aqui Mais outro E mais outro aqui Mesma coisa no outro lado, ó Beleza A parte aqui já tá prontinha Nessa base de cá A gente só vai subir essa margem do cabelo aqui Seria uma curva, né? Nessa parte de cá também, ó Mesma coisa E agora eu vou fazer só alguns fios de cabelo aqui, ó Que seria aquele rabinho de cavalo Que ele usa aí, né? A partezinha do cabelo preso ali Vou fazer mais uma linha aqui pra baixo Pra ficar pra baixo, né? Olha a igreja aí, ó E mais uma linha aqui também Beleza, pessoal Feito isso, então A gente vai fazer agora só a base da roupa dele, tá? Pra gente completar aqui o desenho Nessa parte de cá A gente vai fazer uma curva aqui É mais ou menos aqui assim, ó Que seria aquela partezinha da roupa verde, né? Que eles usam aí Os 106, né? Faz uma linha aqui pra baixo também, ó Ok? Eu não vou até o final da folha, tá, pessoal? Vou até aqui mais ou menos Nessa parte de cá, ó A gente vai entrar um pouquinho Nessa parte do lado aqui, tá? Até mais ou menos aqui assim E depois aqui a gente vai seguir, ó Uma outra linha Pra gente poder fechar essa margem, ó Aqui assim A gente faz outra do mesmo jeito também Beleza E no lado de cá a gente faz a mesma coisa também, tá? Ó, linha vai sair aqui de dentro Fechou aqui A gente pode até encostar nessa partezinha aqui da roupa Certo? Colocamos mais uma linha aqui, ó Faz a curva pra cá E já fechamos aqui embaixo Mesma coisa aqui também Beleza Assim a gente já finalizou aí O nosso desenho Ah, falta um pedacinho da faixa Que ele tem aqui Deixa eu fechar as partes do rosto Aqui a gente faz a partezinha da faixa Seria que vem lá de trás, né? A parte da bandana, é verdade Então fechamos aqui E já tá pronto aí O nosso desenho Do Iruka Sensei, tá? A gente pode colocar algumas Marcaçõezinhas Se você quiser colocar algumas marcações Aí no desenho Pra dar um pouquinho mais de detalhe, né? Podemos colocar algumas Algumas linhas assim, ó Como se fossem arranhões, tá? Mas daí fica a critério de vocês, tá, pessoal? O desenho aqui Em si já está prontinho, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou usar a canetinha Nankin, tá? Vou fazer todinho o contorno desse desenho Já vou apagar todos esses borrões aqui Que eu fiz também E assim que eu finalizar o desenho Eu já vou me despedindo de vocês aí, beleza? Então é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado do desenho Não esquece Se você gostou e conseguiu Fazer desenho na sua casa aí Não esquece de tirar uma foto E me marcar no Instagram, tá bom? Primeiro link aqui embaixo na descrição E se você gostou Deixa o like aí embaixo Que me ajuda bastante, tá bom? Não esquece também de se inscrever no canal E de ativar o sininho Pra você não perder os próximos vídeos Muito obrigado E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo